Oi pessoal, beleza? Franz Rezende, eu tô hoje em Mirassol, cidade próxima de Rio Preto com esse casal lindo maravilhoso aqui, a Bruna, a Bruna é arquiteta e o Vitor é engenheiro civil. Eles me chamaram aqui numa obra, uma mega obra que eles estão fazendo aqui e a gente vai fazer toda a parte de acabamento pra eles. O projeto que eu vou apresentar pra vocês ao longo aqui dos próximos meses dessa obra aqui projeto da Bruna, toda a parte decorativa da Bruna, parte estrutural do Vitor. Fala pra gente aí quais são as redes sociais de vocês, pro meu público já começar a seguir vocês porque em breve vai ter vídeos e fotos dessa obra aqui. É, Arquidez no Facebook e no Instagram também, Arquidez Oficial. Isso aí. Bruna, quer falar alguma coisa? Não, é isso aí, segue a gente lá nas redes sociais. Esse é o nosso trabalho também que tá bem bacana, tanto parte de engenharia quanto parte de arquitetura e segue a gente pra também tá acompanhando. Show de bola. Pessoal, essa obra aqui é grande, a gente vai fazer muita coisa. Aqui vai ter piso pra arrancar, refazer massa, o ambiente todo dos quartos, os corredores, é tudo mais baixo, a gente vai ter que fazer a massa, a gente vai mostrar essa parte da massa fazendo. Arrancar todo o piso aqui, vai ser vários tipos de piso. Vai ter piso da Seuza decorativo, vai ter piso da Delta, vai ter muita coisa. Então a parte interna toda da casa e essa aqui onde nós estamos é a parte externa. Tudo isso aqui, pessoal, vou dar um treze a sessenta, isso aqui vai ser uma nova cozinha, isso aqui vai ser uma cozinha toda revestida. Aqui vai ser toda a parte de área gourmet, vai ter churrasqueira nesse canto. Vai ter toda a parte de quintal lá no fundo, vai ter lavabo, vai ter banheiro, vai ter muita coisa. Então, pessoal, isso vai ser uma coisa de longo prazo, uma parceria nova que eu tô formando com eles aqui. Eles já vão conhecer meu trabalho nessa primeira obra e depois isso vai se propagar ao longo do tempo. Novas obras, novas parcerias e, claro, com uma garantia de qualidade, eles conhecendo esse primeiro trabalho aqui. E a gente trabalhando junto também. Se um cliente falar assim, eu preciso de um arquiteto pra fazer alguma coisa pra mim? Já vou indicar a Bruna. Ó, eu preciso de um engenheiro pra dar uma reforçada aqui, fazer um negócio na minha casa aqui. Minha casa tá caindo aqui, eu preciso de um engenheiro pra fazer um projeto aqui de reforço. Já vou mandar o Vitor. Isso tudo, pessoal, ao longo do tempo, os profissionais podem fazer parcerias com lojas, com arquitetos, com engenheiros. Tudo isso é válido. Pra você manter sua rotina de trabalho ali constante, com bastante serviço, isso tudo é válido. Invista em redes sociais. Pessoal, vamos ficando por aqui. Agradeço aqui ao Vitor. Obrigado. Bruna, vai ser um prazer trabalhar pra vocês. Vai ser longa agora. Vai ser um prazer, essa parceria nossa aí vai se estender por muitos anos. Pessoal, mais uma vez, vamos deixando o nosso jóia aqui, direto de Mirassol. 20 minutinhos aqui, 10 minutinhos de Rio Preto. Tamo aqui encostadinho, cidade próxima. Curta nossos vídeos, compartilhe, deixe seus comentários novos, comentários no meu nome da matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Obrigado. Obrigada.